Pessoal, estamos aqui com o vereador, presidente da Câmara Municipal de Joaquim Gomes, Ednaldo Antônio. Ednaldo, vemos aí que a reforma do prédio da Câmara está sendo avançada, né? Fala um pouco pra nós aí. Bom, gente, como já tinha explicado, assim que assumi a presidência desta casa, juntamente com a mesma diretora, o Paulinho Batista e o vereador Amorcio Rafael, botamos como foco principal a reforma desta casa, porque a gente entendia que precisava de um futuro de convivência. E fomos fazendo umas economias e com essas economias a gente começou a dar essa reforma este ano. E falo pra vocês que a gente, aqui a pretensão é, mesmo a obra sendo demorada, mas a pretensão é deixar esta casa de primeiro mundo, vamos aqui implantar um novo plenário reformado, vamos fazer a laje pra futuramente existir orçamento, a gente construir o gabinete no primeiro andar e vamos deixar aqui, vamos colocar também um painel eletrônico no sistema moderno de voltação pra melhorar a comodidade não só dos vereadores, mas também da toda a população que vem a esta casa, assistir as sessões e resolver outros assuntos de interesse da comunidade. Vereador, mais um prazo pra terminar essa reforma, já tem um prazo certo aí, a previsão? Não, não temos um prazo certo, porque a gente tá começando, geralmente quando vai começar a obra é que a gente vai vindo as dificuldades, então a gente vai começar primeiramente pelo, como é que chama, pela laje, vamos fazer a laje pra igualar, essa casa aqui ela foi elagiada na parte do plenário, então vamos elagiada na parte das secretarias pra futuramente, como eu já disse, a gente já tem um catamar pra iniciar a reforma em cima, mas desde já informam que as sessões, mesmo assim, continuam paradas por um tempo, mas informam que já alugamos um espaço pra dar início às sessões, pra não prejudicar os trabalhos da casa e, consequentemente, não prejudicar o interesse da comunidade. Então, vereador, muito obrigado!